Todos os municípios estão em graves situações, não é justo que o governo do Estado, por seus motivos, se ache no direito de se apropriar dos recursos que são dos nossos municípios por direito. A gente tem um desafio grande, que é mostrar a nossa união de prefeitos, prefeitas, de lideranças, que compreendem essa grave situação que o Estado e que a nação também estão passando, porém que se mantém juntos num propósito de que? Defender os direitos dos municípios, dos cidadãos e a gente não quer levantar nenhuma bandeira partidária. A gente está aqui em defesa dos direitos dos nossos cidadãos e dos nossos municípios.